insight bem lindo e poderoso que eu junto com a minha querida cliente acabamos de ter juntas agora numa sessão muito especial. Nós chegamos a essa frase, família linda a gente constrói com muito autoconhecimento e dedicação. Por que a gente falou sobre isso? Porque veja, a maior parte das nossas referências sobre família, elas estão no campo da ilusão, porque ou a gente comparava nossa família com a família do coleguinha, hoje a gente comparava com a família da televisão, com a família do comercial de margarina e por aí vai. E a gente foi criando alguns pontos de vista ou até ouvindo, modelando por um movimento assim, sem concretude nenhuma, sobre como uma mãe deveria tratar um filho, como um pai deveria tratar um filho, como deveria ser a família ideal. Por conta dessas expectativas criadas no reino da ilusão, que tem as maiores frustrações atuando na nossa vida nesse momento. Por quê? Porque afinal de contas, uma coisa que eu sempre falo com vocês e trazendo Renato Russo para nos ajudar aqui. Nossos pais são crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. A gente não lembra que os nossos pais também foram crianças, a gente nem para para pensar no que eles viveram lá no relacionamento com os pais deles, com os avós deles, o que os pais deles viveram com os pais deles e assim por diante, geração por geração atrás. E a gente acaba pegando essas imagens sobre família ideal, que foi colocada na mídia, que foi colocada nas comparações que a gente adora fazer, sem nem saber se é verdade mesmo ou não. Aliás, fazendo um adendo aqui, a gente que atende as pessoas, a gente está em contato com a vida real todo dia, a gente vê que não é o que se fala. E aí a gente acaba levando essas referências, esses filtros mentais de referência para as nossas relações. Então, cria-se uma idealização de como deveria ser o tratamento perfeito do meu marido comigo, como deveria ser o tratamento perfeito de eu com a minha esposa, eu com os meus filhos, etc. E o pior que acontece, que eu, Paula, chamo de pior, embora seja o possível, é que a gente acaba compactuando com uma maldição hereditária, que é de projetar nos nossos filhos as nossas demandas. Projetar neles aquilo, ah, que eu acho que minha mãe deveria ter feito comigo, mas não fez. Ah, que meu pai deveria ter feito comigo, mas não fez. Ah, que minha avó deveria... E aí você vai para a sua relação, tanto de casal, quanto tua relação de paternidade, maternidade, tua relação profissional, tua relação com o seu dinheiro, baseado no seu desejo de não deixar os seus filhos passar, seus projetos passarem, os seus negócios passarem, a sua relação de casal passar por aquilo que você julgou, ou melhor, condenou nas relações e na humanidade dos seus pais. Moral da história, pela lei do pertencimento, que a nossa alma não entende a exclusão, a nossa alma não entende o não concordar. Eu costumo dizer que, assim, a nossa alma faz um acordo com a nossa mente. Parece que você está fazendo diferente, mas o resultado que você acaba tendo e a dor do resultado que você acaba tendo é igual àquela que você julgava a respeito dos seus pais. Só que, como o comportamento é diferente, e nem sempre é diferente, mas como a maioria das vezes o comportamento é diferente, você acha que você está fazendo diferente, mas no fundo, no fundo, você está fazendo igual. E é assim que a gente passa a repetir um monte de padrão zicado e influenciado por pontos de vista que a gente nunca escolheu na nossa vida. Qual é a solução? Dori, de procurando o Nemo, diria, continue a nadar, continue a nadar também. Mas a melhor coisa é continuar a nadar com consciência. O que significa isso? Você ampliar a visão das coisas, aprender a respeitar o destino e as possibilidades da humanidade dos seus pais, em primeiro lugar, para que, assim, você possa também respeitar a humanidade e possibilidades que você teve de ser quem você foi, de fazer o que você fez até aqui, ressignificar o seu passado. E, a partir dessa ressignificação, você toma força. E essa força, finalmente, se transforma na potência de recursos que você vai utilizar para construir a família que você deseja, para construir a profissão que você deseja, para construir os pontos de vista que você deseja, para se relacionar com dinheiro, com relação de casal, com qualquer outra coisa. Vai precisar parar um pouquinho para se recompor, obviamente. Depois disso, as coisas ficam mais fluidas e, apesar das crises, você ainda volta mais rápido.